Nesse vídeo eu vou falar sobre uma técnica que a gente desenvolveu chamada reprogramação espiritual que nada mais é do que uma meditação espírita, que mistura meditação, oração e autoconhecimento. Foi praticando a reprogramação espiritual que meu pai conseguiu perder 30 quilos. Eu vou falar também em qual contexto ela surgiu nas nossas vidas, como foi que eu e meu pai desenvolvemos e aprimoramos esses métodos e até o final do vídeo você vai ter um panorama geral mais detalhado dessa nossa proposta. Fala Espíritas do Brasil, eu me chamo André Luiz, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritismo Pop e hoje eu quero falar o seguinte, a gente está chegando a mil inscritos, é muita gente. São três meses de canal e assim, de verdade, eu jamais podia imaginar que a gente chegaria nesse número tão rápido. Eu quero mandar um abraço para o Roberto, para o Adilson, para a Rita Patrício, para a Dona Francisca e para o Kenny lá do Ceará, para a Maria da Penha de Campinas, para a Cíntia de Suzano, para a Miriam Medeiros, para o Gilberto Afonso, para a Eliane de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A gente recebe muito carinho de vocês, vocês não têm ideia o quanto é bom receber o comentário de cada um de vocês, tá bom? Então, muito obrigado de verdade! A reprogramação do Espírito A primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui é o seguinte, Se você tem um quadro de depressão ou qualquer outra patologia que necessite de medicamento, siga e mantenha o seu tratamento. Eu vou repetir, siga e mantenha o seu tratamento. Se você faz qualquer tipo de terapia, continue. A nossa intenção não é desqualificar a importância da medicina e das técnicas tradicionais que foram criadas através da evolução do homem e estão aí para serem utilizadas sim. O nosso objetivo é oferecer uma nova abordagem, uma nova forma de você trabalhar esses problemas e superar as suas dificuldades. Outra coisa que é importante frisar é que não tem nada nessa técnica, nada que não seja da doutrina espírita. Nada, nada de esoterismo, nem nada que fuja da doutrina codificada pelo nosso Allan Kardec, ok? O meu pai passou os últimos 30 anos da vida dele estudando o Espiritismo, estudando a psique humana. Nessa busca, ele leu Freud, Jung, Giordano Bruno, Platão e todos os grandes pensadores que já estiveram aqui entre nós. Eu lembro que eu era muito jovem, eu ia lá mexer nas coisas dele e ficava lendo as anotações dele, que ele fazia assim em cadernos. Ali você tinha um estudo profundo sobre a mente humana, a reforma íntima, mapas mentais, formas de vencer cada uma das nossas más inclinações. Eu lembro de ter sido muito impactado por esses estudos do meu pai e a gente sempre conversou muito sobre esses temas. Há dois anos eu dei de presente para ele o livro O Milagre da Manhã, de um autor chamado Raul Elrod. É um livro de autoajuda muito interessante, muito bom mesmo. E através desse livro, ele começou a fazer meditação. Em pouco tempo, intuído por espíritos amigos mesmo, ele foi misturando essa prática com oração. E depois, intuitivamente também, ele foi misturando com as técnicas de visualização que ele havia tomado conhecimento no livro do Giordano Bruno. Com isso, ele acabou criando uma técnica nova, que é como eu falei, uma mistura de meditação, oração e autoconhecimento. Quando ele dividiu essa informação comigo, eu comecei a aplicar na minha vida. E a gente continuou trocando experiências, criando um procedimento detalhado, fazendo ajustes. E a cada novo dia que a gente aplicava o exercício, ele se tornava mais efetivo, mais poderoso. Resumindo, como eu falei, em poucos meses, o meu pai tinha perdido 30 quilos. Quem conhece o meu pai sabe do que eu estou falando. Foi algo realmente impressionante. Eu mesmo, em poucas semanas, fiquei muito menos ansioso. Superei vários medos que eu tinha. Um desses medos, inclusive, é o de estar aqui, olhando para essa câmera e gravando para vocês. Aumentou a minha produtividade no trabalho, a minha coragem para enfrentar os problemas do dia a dia. Enfim, os benefícios foram muitos. Mas antes da gente começar a passar o conteúdo do curso mesmo, principalmente se você está chegando agora, eu vou deixar aqui em cima e no final do vídeo também, o card com uma playlist chamada Reprogramação Espiritual. Nessa playlist já tem quatro vídeos. Então, você termina de assistir esse vídeo e assiste lá esses quatro vídeos que estão na ordem certa para vocês assistirem. São os vídeos o que é o Espírito, o que é Deus, o que é matéria e reprogramação do Espírito. Esses vídeos vão te dar um embasamento de informações necessárias para que você desenvolva uma consciência cósmica que vai te preparar para a reprogramação espiritual. Então, vamos lá. A mente humana é um poderoso imã que atrai, através dos pensamentos positivos, espíritos elevados que ajudam a gente a vencer os obstáculos da vida. Ou atrai, através de pensamentos negativos, espíritos atrasados que sugam as nossas energias vitais como se fossem vampiros. Grande parte das doenças do corpo físico tem sua origem nas doenças da alma. Quando a gente se livra dessas doenças, a gente se livra automaticamente dos espíritos inferiores que atrapalham a nossa existência. Como eu falei no vídeo anterior, o filósofo italiano Giordano Bruno, no seu livro A Arte da Magia, disse que o pensamento humano funciona de maneira espacial e chamou a mente humana de palácio da memória. Os arquivos da memória do espírito não são lineares e nem bidimensionais. Eles entram nos armazéns de ideias e de sentimentos como figuras sólidas. Da mesma maneira que é mais fácil a gente gravar na nossa memória imagens tridimensionais, para a gente apagar dos arquivos uma lembrança indesejada, é mais fácil imaginar essa lembrança como prisioneira de um corpo sólido, tridimensional. Então, se a gente quiser se livrar, por exemplo, da compulsão por comida, você tem que refletir um pouco e ao fazer isso, você vai descobrir que essa compulsão tem origem no medo de passar fome. Você precisa dar um nome para essa sensação, para essa emoção, para esse sentimento negativo. Algo que faça sentido, porque esse nome que você der vai estar lá no nosso quadro elétrico que vai ser desligado na nossa meditação. Nesse exemplo que eu dei, a gente tem que imaginar o medo da fome como um componente sólido, como um gerador eletromagnético que está ligado a um quadro elétrico. Esse quadro elétrico se mantém ligado aos nossos redutos espirituais através de fios magnéticos sutis. Esse gerador eletromagnético está o tempo todo ligado e mantendo a gente sob tensão. Se a gente imaginar que está visitando em pensamento a sala de painéis onde estão esses quadros elétricos e através da nossa vontade a gente desligar a chave identificada com o nome medo da fome imediatamente o laço de tensão que mantinha a gente ansioso vai se soltar e na mesma hora vai deixar a gente mais calmo, mais leve, mais confiante. Todos esses sentimentos, lembranças, sensações, emoções, traumas, por mais que apareçam como elementos subjetivos, para o princípio inteligente ele é arquivado de maneira objetiva e precisa de uma imagem objetiva para ser removida com segurança. Esse trabalho de desmonte do sistema deve ser repetido diariamente, ou seja, é um exercício diário que a gente deve incorporar na nossa rotina até perceber que o sentimento de calma, de harmonia e de paz foi estabelecido de maneira definitiva no nosso ser. Então, no próximo vídeo dessa playlist a gente já vai passar para a parte teórica da meditação. A gente vai passar algumas instruções sobre como meditar e o que a gente vai fazer dentro do nosso palácio. Ok? Então, para finalizar, vou pedir de novo que vocês curtam esse vídeo, deixem um comentário e não deixem de se inscrever. Beleza? Então, eu acho que é isso. Muito obrigado. Fiquem bem.